Ah, é, é, isso aí mesmo, hein? É, joga na frente, joga! Ela vem jogando um brabo, jogou de perna aberta Ela é preparada, essa menina é só pica Ela é demais, joga essa xereca Toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Pica na xereca, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Toma pica na xereca, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Toma pica na xereca Ela joga a buceta na reta, trava a buceta na reta Bota a buceta na reta, ela trava a buceta na reta Ela joga a buceta na reta, trava a buceta na reta Bota a buceta na reta, trava a buceta na reta Ela joga a buceta na reta, trava a buceta na reta Bota a buceta na reta, ela tava a buceta na reta Ela, ela é demais, tem que ver jogando a buceta Buceta na minha caceta, tava a buceta na minha caceta Então cê tá devagar, esfregando essa buceta Cê tá devagar, esfregando essa buceta Trava a buceta na minha caceta, tava a buceta na minha caceta Você tá na minha caceta, tá na trava, você tá na minha caceta Vai, vai, balada, vai A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinho Tá ligado? Eita, a metrônia dos baile, só mandelão Ela vem jogando um brabo, jogou de pé na aberta Ela é preparada, essa menina, essa peca Ela é demais, joga essa xereca Toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Pica na xereca, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Ela joga a buceta na reta, joga a buceta na reta Bota a buceta na reta, ela trava a buceta na reta Ela, ela é demais, tem que ver jogando a buceta Buceta na minha caceta, trava a buceta na minha caceta Trava a buceta na minha caceta, trava a buceta na minha caceta Então senta devagar, esfregando essa buceta Vai, vai, balada, vai A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpim Eita, é a metralha dos baile, só mandelão